Tem a palavra a líder do PROS Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores e senhoras senadores Senhor presidente, eu uso o tempo de liderança do meu partido, o PROS, nesta noite, nesta sessão do congresso para fazer aqui um grande agradecimento Todos nós conhecemos um dos ensinamentos mais bonitos e mencionados, contidos no livro do Eclesiastes que diz que existe um tempo para cada coisa na nossa vida Existe um tempo para plantar, um tempo para colher, existe um tempo para levantar arma existe um tempo para abaixar a arma, um tempo de guerra, um tempo de paz e existe um tempo para pedir e um tempo para agradecer Eu gostaria, senhor presidente, de me dirigir aos milhares de belo-horizontinos que de uma forma muito generosa, muito carinhosa Nesse período eleitoral, me devotaram os seus votos de confiança como candidato a prefeito da capital de Minas Gerais Apesar de ter uma atuação em todo o estado encaminhando as minhas emendas parlamentares prioritariamente às instituições filantrópicas e nesse mês do outubro, rosa encaminhando as minhas emendas para os hospitais que atuam na prevenção e no combate ao câncer como o Mário Pena, com a Fundação Sara Fundação Projeto Presente Em Belo Horizonte, senhor presidente Eu tive a oportunidade de disputar a prefeitura da nossa capital e realmente meu coração sai extremamente agradecido Agradecido não somente aos segmentos que me acompanham e que têm sempre me apoiado como os movimentos católicos, as pastorais, as comunidades Quero que abraça também o nosso movimento Juntos Pela Vida Tiba, Zezé e todos os outros Nessa Semana Nacional em Defesa da Vida No dia 8, nós comemoramos o dia do Nascituro Eu fui companheiro do deputado Miguel Martini que é um dos autores do Estatuto do Nascituro Eu gostaria, senhor presidente, de dizer que nós construímos um programa de governo que foi elogiado inclusive pelos nossos concorrentes E além desses segmentos que foram contemplados na defesa da vida, na defesa da família que sempre são as nossas bandeiras Quero agradecer também ao funcionarismo público no meu projeto de enxugar a máquina e valorizar o funcionário público e acabar com muitos cargos de simplificação política e também a colhida que tive a parte do setor do comércio da educação, da saúde, da segurança pública e da mobilidade urbana Todas as propostas que nós apresentamos para Belo Horizonte foram elogiadas também com o Instituto Acla nos ajudando na construção desse programa elogiado por até mesmo os nossos adversários Foi uma campanha árdua e até desigual, senhor presidente Por quê? Porque o PROS, como não tem nove deputados federais Isso me impediu, inclusive, de estar presente nos debates E mesmo só com 16 segundos para meu programa eleitoral na televisão Mesmo não participando de nenhum debate das emissoras O que eu considero antidemocrático já que uma grande parcela da população belo-horizontina gostaria de estar ouvindo as minhas propostas Mesmo assim, até a penúltima pesquisa do Ibope Eu estava em terceiro lugar nas pesquisas Sozinho com o nosso partido Sem coligação Apresentando um projeto novo, atual Para Belo Horizonte Eu quero dizer aos belo-horizontinos Que saio dessa campanha Extremamente engrandecido E ser extremamente honrado E dignificado Por ter tido a oportunidade De ser entre os 2 milhões e 500 mil belo-horizontinos Um dos 11 a disputar a prefeitura da capital Com uma campanha limpa, honesta Só com 170 mil reais de investimento A campanha proporcionalmente mais barata E uma campanha que não atacou ninguém Pelo contrário Mostrou que é possível Fazer Belo Horizonte uma cidade melhor Recuperando os nossos jovens das drogas Ajudando 2 mil jovens a saírem das drogas E atraindo dinheiro novo para a nossa cidade Sem precisar aumentar impostos Sem precisar entender uma lógica só da multa Por isso, eu quero agradecer E dizer aos belo-horizontinos Que aonde eu estiver Como deputado federal Como cidadão belo-horizontino Eu... Concluí Eu sempre estarei lutando Pela minha cidade Pelos nossos princípios Pelos nossos valores Eu apresentei Como programa de segurança pública A inovação De universalizar Para encerrar O programa PROERDE Da Polícia Militar Para educar os nossos jovens E os nossos adolescentes De uma forma completa Com valores Com princípios E com cidadania Portanto, Sr. Presidente Fico muito feliz Fico agradecido E extremamente honrado E espero Com as minhas atitudes Meu comportamento Estar correspondendo As milhares Quase 50 mil Votos Que tive Nessa campanha Muito obrigado